Sim, lá em casa tem a mão de coisa, não é feijo, é dessa mesmo. Ué, vai tirar o mel? Ah, é de Uruçul. De Uruçul essas outras. Ah, sim. Dessa daqui eu tenho lá em casa. E ela faz mel? A povo lá em casa não tem mel. Aqui, você mexer com uma dessa.